O Dr. Emílio é um brasileiro dedicado à produção industrial e com o mesmo amor dedicado a todas as obras sociais que ele julga de importância para melhorar o povo brasileiro. Dr. Emílio, vem cá, tem que tomar um banho de piscina? Opa, eu estou reformando a piscina na minha casa porque daqui é passante, vou ver se eu vou entrar na piscina. Quantas vezes você já é aqui? Quanto que é a piscina, já? Quanto tempo é a piscina? Há bem uns 35 anos. 35, quantas vezes ele entrou na piscina da casa dele? Talvez umas quatro, três. Três vezes. Uma para salvar o cachorro, uma para salvar o cachorro, outra para ficar com medo, outra para ficar com medo, acho que uma vez não se calou mesmo. Ele abomina tanto a preguiça que ele trabalha intensamente, obsessivamente. Ele, sinceramente, ele passa um pouco dos limites daquilo que o ser humano pode adotar e suportar. Você ocupa um pouco, mas tem somente ocupado em coisas que você acha que vai dar, que não é resultado financeiro, coisas que você passa a trazer uma certa alegria interna. Mas trabalho para ele era quase uma religião. Eu espero que possa morrer trabalhando para esse país, mas trabalha com afinco, trabalha com antissocial, sem fazer nenhuma imanogia, mas trabalha seriamente para isso, acho que é muito importante. Ele ama o Brasil como um poucozão, ele não admite que fale mal do Brasil. Ele está sempre dizendo o seguinte, o que precisa fazer é fazer mais pelo Brasil e não se servir do Brasil. E o Brasil que nós desejamos é um Brasil humilde, responsável, sério, inteligente, que seja respeitado ao exterior, pelo valor, pela inteligência, pelo trabalho e sobretudo pelo caráter dos seus homens. Isso é chegar no primeiro lugar. Ele sempre defendeu aqui mesmo a importância do Brasil ser um país decente, responsável, e não apenas um país rico economicamente, mas um país correto. A sociedade tem gente boa, gente ruim, né? Então é preciso lutar para levar um pouco o fome desse pessoal que trabalha com a seriedade. Doutor Antônio conviveu numa época em que os juros eram muito altos, eram estonteantes. Ele era inconformado com isso. Ele dizia, olha, se você paga um juros tão alto assim, ainda com a segurança do governo, não é? É claro que as pessoas, em lugar de produzir, vão emprestar dinheiro para o governo e ganhar o juros. Então nós precisamos de ter essa equação. Se nós tivermos mais oferta de produtos, os produtos vão baixar em preço. E é isso que é o combate efetivo da inflação. Eu acho que no futuro os bancos têm que entrar realmente para a empresa que vai produzir. Mas entre a área financeira e a área produtiva, os ganhos sobre patrimônio são muito diferentes. Numa área industrial, se você ganhar 8% ou 5% sobre patrimônio rico, é uma beleza. E numa área financeira, se você ganhar menos de 15%, você tira como incompetente. Ele conseguia ver as coisas longe. Então ele traçava um plano agora, porque ele sabia mais ou menos o resultado que seria alcançado. E buscava que todos seguissem esse plano com precisão, com respeito ao cronograma, com respeito a todas as tarefas. Daí a razão pela qual eu costumo dizer que ele é um homem mais pragmático do que eu conheci em termos de concepção dos seus objetivos. A gente tem que ter uma concepção de responsabilidade social, segundo a qual cabe ao empresário não apenas produzir, ganhar e pagar imposto, mas sim ajudar a sociedade, ajudar a comunidade, ajudar e ajudar com o tempo, com dedicação. Ele diz, para quem é rico assinar um cheque é fácil. O difícil é usar de ajudar uma entidade a ser eficiente e ser próspera. E isso ele fez a vida toda. Todas as noites que ele era na medicina portuguesa, depois do expediente, ele ia de enfermarias coletivas e ali ele sentava e ficava conversando com os doentes. Nessa transitória, o Antônio Emílio Moraes sacrificou bastante a família. O que vai passar no domingo, ele vai ter que fazer aquilo. 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 Ele vai ter que fazer o banho já para tomar seus banho de mar e seu banho só. Eu me sinto, geralmente, eu não me sinto para a vida da nação. Eu sou um homem, mas tenho ajudado bem a viver, na vida do possível, a gente que precisa da gente. Nessa transitória, o Antônio Emílio Moraes sacrificou bastante a família. Sobrou pouco tempo para a família. Não que ele não tivesse carinho, não tivesse amor, mas ele não tinha tempo. Ele se dedicou inteiramente ao Brasil, aos negócios, nas aulas sociais. E ele tinha consciência de que a atenção dele não é aquela que ele devia ser. para a família, que é que você vai. Tem que preparar os homens de casa lá. E o senhor encontra o tempo. Que horas para isso? Eu não vou ter alguma coisa. Eu trabalho domingo, 10 horas por dia, né? E você pode trabalhar sábado e domingo também, né? Eu não vejo nada de mal em trabalhar sábado. Pelo contrário. Quando as coisas tão complicadas, as coisas mais complicadas que precisa de reflexão, eu fico sozinho na minha sala. Eu diria que ele é profundamente religioso, mas ele é muito recatado. Ele não é visível. Ele não é uma pessoa que se apresenta em eventos religiosos. Aliás, ele vai numa missa, ele quer sentar no último lugar do banco o mais escondidinho possível. Eu nunca fico religioso, não sou bravo. Mas quem não fico religioso, não. E a minha vida, eu nunca vejo nada para os outros, não caso para os outros, porque eu não quero que faça o plano mesmo. É muito simples. Mas eu acho que o povo de ter religioso é importante na vida nossa. Na hora de Cristo, na hora de... 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 Na hora de você pensar um pouco, pensar um pouco de Deus, do que de poder a Deus que se aniversário for. Sobretudo, ele... Ele dedica horas diariamente para agradecer a Deus pela vida que ele tem, por aquilo que ele realizou. Ele nunca perde nada. Ele sempre agradece. Durante muitos anos, ele... Ele andou bastante pelo centro da cidade. Vinha almoçar, voltava a pé. Vinha fazer uma visita, voltava a pé. E as pessoas se aproximavam dele com muita facilidade naquele tempo. E ele as tratava de igual para igual, com uma simplicidade incrível. Quer dizer, as pessoas ficavam admiradas. Ele é um homem tão rico. E como é que ele é tão simples? Graças a Deus. Eu tenho um convívio muito bom com a população. E ele me respeita. Eu respeito a ele também, né? Então, ele sabe que nós não estamos trabalhando só para nós. Porque as pessoas... Ele achava que, entre os familiares, a questão da moral, da conduta moral, da ética, era uma coisa que se fazia mais necessária, ainda mais importante do que entre sócios que não são parentes. Aliás, ele dava muitos exemplos de empresas que acabavam terminando, vindo mesmo para a falência, devido à ganância, devido ao egoísmo excessivo. Eu que pregava era a humildade, era a retidão e era, sobretudo, a austeridade. Qual é o segredo, doutor Antônio, de uma empresa familiar se manter? Eu acho que o valor era moral. Então, moral, não é? Você não pode passar a carne em mim mesmo, se quer me dar um exemplo. Eu não quero saber se tem consistência no gerir o seu negócio, né? Ele nunca se considerou, não é? Um homem mais rico do Brasil. Ele dizia o seguinte, olha, nós temos fábricas, e fábrica, ela tem valor enquanto funciona. Se a fábrica parar, ela perde valor instantaneamente, porque essa fábrica não pode parar o outro forno dele, não pode parar. Então, ali a riqueza é a riqueza de poder produzir. Era a concepção dele. Mas por que é o homem mais rico do Brasil? A revista, essas revistas internacionais falam... Por que a revista? Porque, no final de contas, se põe um peregrino, o seu cheque está inteiro. Não, nós somos quatro irmãos. Se você dividir por quatro, você vai ver que não tem nada disso. Mas a gente tem que ser inteira, não é inteira. E eu não gastava nada com ele, nunca gastou nada com ele, nunca com a família dele. Uma vez, num shopping, estava ali, para aloçar um aperto de teatro, um jornalista perguntou... Ô, doutor, eu só estou aqui nesse shopping, o senhor tem tempo nesse shopping? Ele falou assim... Não, eu nunca vi nesse shopping. Mas qual é o shopping que o senhor vai? Ele falou, eu não vou em nenhum shopping. Ele falou, mas o senhor não faz compra? Ele falou, eu não faço compra. Mas o que o senhor compra? Eu compro fábrica. Uma das coisas que eu acredito, meu pai, é que você não pode valorizar o dinheiro da China, naturalmente, do lado humano, não. Acho que do lado humano, não. É uma luta, mas eu tenho certeza que ele dá para criar mais empresas, né? Para dar a oportunidade do que ele também não fazia esse ano. Ele sempre considerou a qualidade da educação brasileira muito aquém daquilo que um país precisa. E ele verifica que somente quem é capaz. E a capacidade surge de uma boa educação, de uma boa qualidade. Por isso que ele sempre foi o primeiro nas grandes campanhas educacionais a ajudar e apoiar. ele foi um dos primeiros a apoiar a TV Futuro. Ele foi o primeiro a apoiar toda a rede do Senai, no Brasil inteiro. Ele sempre foi o primeiro a apoiar os projetos educacionais. Ele sabia que através da educação nós podemos construir um país bem melhor. Então, vamos lá. Tchau. Tchau.